Música E aí jovens, aqui vem falar o tio Sam E hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online E hoje eu tenho aqui um convidado muitíssimo especial O senhor Alex Silva do canal Plus Power Finalmente né doutor, o senhor está de volta E aí tio Sam, tudo beleza? Beleza aí galera que acompanha o canal do tio Sam E também acompanha o Plus Power Hoje a gente está aqui jogando com um deck que eu chamei de Plus Power Mas o Alex quer chamar ele de Marché da Loucura É um rugzão que ele ia levar para o canal Mas esse deck tem tantas possibilidades Que eu acho que o que der errado aqui Ele pode levar de novo para o canal dele Com as mudanças que vocês até sugerirem aí Porque é deck box, é o deck do Marshadow Ele vai fazer infinitas coisas A gente quer fazer um Marshadow A nossa ideia principal, olha o que o Alex veio falando já Ele quer bater de Marshadow O ataque do Ivelton Que é o primeiro bombardear Duas energias em colores para 30 de dano Ele bate e corre, certo? Isso Então é uma ideia meio Donphan para quem jogava na época da HeartGold ali, né? É Donphan é da HeartGold mesmo? Não, ele já é da Black & White, né cara? É Na verdade Ele é de Phantom Phantom De Plasma Freeze, né? Alguma coisa assim Ele já Não, então ele é de Black & White É isso mesmo Bom, basicamente é A gente usando o ataque do Ivelton A gente, se a gente tiver com Pokémon lutador A gente vai aumentar com a Strong Energy Então a gente bate mais forte Corre E aí subiria, sei lá Se o deck do cara é um deck padrão Do formato atual A gente sobe um Rupa E deixa o Rupa lá como escudo Entendeu? O Tanker Claro que isso vai ter infinitas, né? Problemas Dependendo se o cara quiser recuar A gente sobe um Spiritomb Pra gente fechar ele ali, entendeu? O Spiritomb é com a habilidade Da última coleção aí O Shiny Legends Que se ele tiver ativo O Pokémon ativo do oponente Não pode recuar Mesmo tendo pedra flutuante Então, cara É, sabe? Tá pouco pouquinho básico Vai bater em área Vai colocar um pouco mais de dano A gente tem a Vila Po Pra ajudar um pouco mais de dano Porque a gente humildemente Sabe que a gente não bate tanto, né? E isso Ainda tem o Decrozma lá Que é a habilidade Previndo dano de Pokémon normal Que às vezes as pessoas esquecem Que também é o escudo É porque, assim Ele veio como aquele, né? Tipo Cara, ele veio como Tete, né? Inicialmente Tipo assim, cara Não vamos nem bater esse rolê não, né? Tipo assim Lógico que batia Contra o Mega High Quase em si Mas era tipo Vamos parar o Mega High Quase E Mega High Quase nem existe mais, né? A galera acaba que esquece mesmo Essa habilidade dele Mas hoje em dia Como a gente não tem o Touro lá, né? Taurus Não sei o que aconteceu com o Taurus Mas lamentável E a gente tem só o Drampa, né? Basicamente, assim Ou tem alguma outra coisa? Não, não É só o Drampa Talvez ele tenha um pouco Uma utilidade no Expandido Mas aqui no Fatual É só o Drampa E tem o Raio Preto E a GX, né? Que esse é Overpower Esse não tem o que fazer Esse daí é 100 de dano Nos X e GX 100 de dano em área Vários decks, né? Que baixam muita coisa em campo Fica bem legal Uma das ideias que a gente tava aqui Mas a gente acabou tirando Era o Espiritomb que movia dano Também Mas a gente não conseguiu aqui A gente Matutando aqui A gente tava falando, né? De Jotun De Glaceon De muita coisa, né, cara? Tipo assim Que pode fazer Depende do seu meta, né, cara? A ideia, a base aqui É o Marshadow em si É o Obviamente É um deck box Ou o que? Como é que vocês chamam aí, Alex? O deck? Aqui em Londrina A gente chama de Silver Bullet Que é a Bala de Prata, né? Que é o É um Tipo é uma gíria dos caras Que jogavam RPG Que é uma carta Tipo É um tiro fatal É, eu tenho um tiro aqui Contra Vampiro, né? Eu tenho um tiro Contra Lobisomem, entendeu? Eu tenho um tiro Então, tipo Basicamente um pra cada Como a gente só trabalha Com energia especial E ainda não tem cartana No formato, né? Graças a Daqui a alguns dias, né? Talvez dois dias Quando lançar a coleção Mas enquanto a gente Não tem cartana Pra ficar descartando Essas energias especiais A gente vai com A Maguerna Que vai poder ajudar Um pouco também Entendeu? Vai segurar esse lance Mas além de tudo A Maguerna Se der certo A gente pode bater Com ela mesma, entendeu? E ela mesma Pode causar um One Hit KO Em Gardevoir Já que a gente tem Condições aqui O primeiro ataque dela Vai causar 120 de dano Isso na fraqueza Vai ser 240 Mas a gente pode Ficar usando o ataque dela Também com o Marshadow Infinitas coisas, né, cara? Tem muita coisa Que dá pra fazer É uma box É um trem louco De antemão Eu aviso que é um Rogue, né? Sim Não vai pirando tanto Assim, não, entendeu? É um Rogue Bateu ali Se o cara tem muito bicho evoluído Os danos que a gente Dão a distribuída Por enquanto tá bom A gente dá uma desevoluída Com o Espen Volta tudo pra mão E, cara Ficou algum bicho aqui Que eu não falei Não falei do Oranguru, né? Tá aí pra gente comprar Carta, instrução Comprar carta até T3 Eu acho que não é um Pokémon bom Pra bater nesse deck Porque a gente trabalha Só com energia especial A gente vai acabar Que ter oito energias Pra bater com ele só Não sei se é tão necessário Assim, sabe? Se em algum momento A gente vai pôr energia nele Mas ele pode ser um hospedeiro Assim como todos os outros Já que a gente tem Uma cópia aqui do Ninja Boy A gente só trabalha Com básico, né? Sim Então a gente pode trocar Qualquer Pokémon por esse Já vai estar com as energias Conseguir o ataque Que a gente quer Uma Cerola Pra quem sabe Se alguém que estiver parando lá Tipo a Rupa A Rupa tá parando o deck inteiro Mas sofreu o ataque Pra um bicho dele Que consegue causar dano na Rupa Então a gente volta a Rupa Baixa ela de novo Sobe o nosso atacante principal Entendeu? Pra finalizar um dano nele Espero eu, né? Pra gente conseguir fazer tudo isso E três Tapuleles, né cara? Toca assombroso Vai buscar no deck Uma carta de apoiador Vai colocar na mão Pra sempre buscar A gente vai poder dar Tapulele pra Ninja Boy Tapulele pra Cerola Tapulele pra Bridget No primeiro turno Trazer os bichos que a gente Não quer na pilha de descarte Pra usar o ataque Do Marshadow em si Que eu acho que foi A coisa mais vaga Que eu fiz aqui Nessa explicação Foi não explicar O Marshadow em si É um Pokémon com 150 de vida Lutador, pessoal Então ele hospeda A Strong Energy Se ele tiver usando o ataque Ele causa 20 a mais de dano Entendeu? E ele tem os seus próprios ataques Aqui Abater pra três energias Causando 120 de dano Ou ele dá os 100 golpes Inigualáveis de GX Esse ataque causa 50 É tipo Pegasus, tá ligado? Pegasus É o ataque do Aqui ele tá chutando, né? Tá dando um ataque Das corujas aqui Do Street Fighter Como a galera gosta aí Que fale E causa 50 pontos de dano Vezes a quantidade De energia básica Ligada a este Pokémon Ou seja Nada Né? Isso É totalmente Assim Inútil Gacha um GX Gacha um GX É tipo dar o GX da Lonala Só com o GX Num campo básico Aí aqui a gente tem O Caça Sombria Ele pode usar ataques De qualquer Pokémon Que esteja na pilha de descarte Então o cara fez Um Garbodor lá do outro lado Com Garbotoxina Ferrou Ferrou até o ponto Da gente achar Os nossos Dois ventiladores de campo Que vai descartar Uma combina Duas cartas Em campo De combinações De ferramentas E estádio A gente vai com Básico aqui Quatro Ultra Balls Quatro Sekamore Quatro N A gente optou Em ir com apenas Três Gusmas A nossa linha de energia Vai ser Quatro Strongs Quatro Rainbow E quatro energias Em colores dupla Todas as energias Especiais Relevantes Do formato É basicamente isso E a gente Agora que você falou Não vai parar Não vai parar né Nunca Não vai O deck é infinito De ideias É loucura É o deck é infinito Cara não sei Você que sabe Vamos com isso mesmo Eu acho que dá pra tentar A gente não tem tanto item Assim pra ficar com medo Dele Eu acho que Vai demorar um pouco Pra gente ter um dano É por causa da fraqueza Do Machado Isso que é o que Sim E dá pra controlar Mas é porque a gente Precisa de Quatro né Cinco itens Na pilha de descarte Pra ele morrer Porque vamos supor Que ele vai estar com Um cinto de luta furiosa né Então ele vai segurar Ali até quatro itens A gente está trabalhando Aqui com Quinze itens É Não sei hein Agora É não Mas fica a dica aí pro cara Se o cara quiser colocar Dá pra colocar Hoje Vamos tentar sim Que vamos ver a loucura que vai E a gente vai com Oito ferramentas Isso aqui que é um pouco doído né Porque Vai acabar que Cada ventilador de campo Vai aumentar bastante O dano mesmo Contra a Garbodor Mas é É aquela história cara Que Tem como ganhar de Garbodor Esse deck né Tem Tem sim Então Aquela filosofia Meio gustavoada assim Tipo cara Tem como ganhar Então não mexe Sabe Não fica teteando Contra um deck específico Mantém a consistência do deck Que não existe Mas assim Vamos supor que a gente tinha um deck Com estratégia definida Tipo um Volcano Tipo não mexe Sabe Vai Joga seu jogo Ah Volcano Autolossus Para Marchedo Beleza É mesmo Beleza Na conta da Crosman Na verdade É É sim Mas tipo Cara Eu mesmo já perdi Lógico que dá pra ganhar Entendeu Tipo vai ter partidas E partidas Então se dá pra ganhar Velho Faz com o jogo normal Vai consistente Não fica teteando não Você pode ver que o nosso jovem O Ada Quando ele não quita As lives por aí Ele vai lá E faz os negócios certinho Entendeu Ele sempre vai e opta Pela consistência Eu acho que é isso aqui Vamos com o Marchedo Marchedo loucura O deckzinho Do Plus Power O Alex Que tá aqui Pessoal Pra não desmerecer Pra não esquecer Era pra ele tá aqui Assim como o Leandrinho Que veio aqui Do último regional De Belo Horizonte O Alex Que fez top 8 Nesse regional Só que como o Leandrinho Já trouxe Garbodor Pra gente E é um deck Que não muda tanto Assim Por mais que a lista Do Alex Seja diferente Tenha sei lá 5 cartas 10 cartas No máximo Diferente da lista Do Leandrinho A gente vai jogar Aqui mais tranquilo Entendeu Com isso E aí doutor E aí doutor Aí ó Como começar né Já mete esse espiritomb Na frente aí Pro cara não recuar Já vai ficar esperto Ele já vai ficar louco Ele vai falar O que que eu tô fazendo aqui O que que tá acontecendo E aí Faz o Orango Eu acho que faz né Acho que dá pra fazer sim Já só tem que contar Porque você vai ter que dar 2 ultra ball Mas bem fechou Eu tenho que dar 2 ultra ball É Você vai ter que dar Uma ultra ball Pra buscar o O bicho que você quer descartar E a outra ultra ball Pra descartar o pokémon Aí você já tem ele no descarte Não sei se eu fui bem claro Buscar o Ivelto Foi muito claro Só que não podia ter baixado Então não A sorte é que ele deu Esse múliga Mas é que depois Você compra ali Com o bicho né Não tava batendo a conta não E é garbodor É golizopode É golizopode É É tá com sleeve de grama né Você tá É mas é golizopode Com o garbodor né Ele vai fazer os dois Exato Tá mas você quer dar Uma bridget Não né A gente não precisa De bridget Não Não Você pode fazer O cicamor já Então Com o cicamor A gente não precisa Das duas ultra ball Não Não precisa É só de uma Mas ainda Se você dá As duas ultra ball Pra Porque você já consegue Colocar o O Marchado Sacou Aí ó Nossa a gente Tá roubando muito Pra que Pra que Se ficar se pensando Aí ó Pois é E aí Partiu É ultra ball Isso mesmo Você só tem que tomar cuidado Porque eu acho que A melhor jogada Nesse momento É matar aquele bicho Lá atrás Matar o Golizopode Com o double Tá mas a gente Não tem essa jogada Não tem essa play Tem com Rupa Com o Tapu Tapu Double Gusman Já dá nocaute É verdade Mas pode fazer isso É ultra ball mesmo No Ivelte E na Maguerna É É a Maguerna Ou na Cerola Não pode ser a Maguerna Porque se ele vier batendo Você dá a Cerola Depois Tá Você quer trazer um Marshadow É Já deixa ele aí Na mesa Tá E aí Faz isso mesmo Pode fazer Porque aí a gente Tem prêmio Tem carta do próximo turno Isso Ainda vai comprar Uma carta com o macacão Ali E tira aquela energia Do cara Que é É Tá meio desesperador Ali né Vamos lá Instrução O senhor Pepelebiker Caramba Flotezinha Suave Quer que baixa Não né Acho que não precisa Não viu Pode deixar Assim de boa Vai que ele dá um N Da amizade É Exato Você tá muito visionário O cara faz ali O cara fez uma barata Com o Double Nossa Jamais Lele Double Guzman Não deixo Não aceito Você tá Faz automática Essa jogada aí Até a gente acabar Jogando um pouquinho Olha lá Ele já ficou chateadíssimo Tá vendo É um cara Que grila Ele guarda rancor Ele já vê O cara quando manda um garbotoxino Assim no T2 Tipo como ativo Desesperado É um cara meio grilado Entendeu É ele guarda rancor Cara eu queria dar um Skamor Nesse turno Nem sei se dá É não dá Porque na verdade A gente não foi tão visionário assim A gente deveria ter dado essa outra Pro segundo Lele E pegado o Skamor Pro segundo Lele É A gente tinha um na mão Aí outra pro outro Lele no deck Já tinha mantido o Skamor na mão E evitava essa daí Mas tá valendo De boa A gente tem a Cerola Ele vai dar um ataque A gente volta pra mão E bate de novo Ou nem vai hein Nossa eu sabia que a gente ia comprar o Rainbow Eu ia falar Mano se a gente comprar o Rainbow A gente só mata Mas ele não ia fazer isso E aí Começa a fazer o Marshadow? É que a gente tá parado Eu acho que a gente tem que tentar derrubar esse Esse Lele ali do cara Ó Você liga Então pode puxar É Isso mesmo Pode puxar Então partiu E dá o Impulso Partiu Carrega no impulso Qualquer coisa a gente né Dá a Cerolinha Baixa a Double de novo Exato E Tem a Float Tá ruim mas tá bom né Tipo assim Poderia tá melhor É muito né É porque o cara quando ele faz Garbador de jeito Eu acho que é meio pessoal Saca Eu também acho Sempre Com certeza O cara tipo assim O cara tem sete jogadas melhores Mas ele vai na jogada tipo assim Eu não vou ganhar no Uno Mas eu vou fazer a pessoa X da mesa Comprar quatro Esse turno que eu acho melhor Olha lá Aí dá o Gusma Agora a gente tem a Cerola Tem Tem muito tempo Tempo quanto? Não tem pouco Tem um Deixa ele bater E a gente tá levando ele né Não Não bate na fraqueza Tá Agora Agora também não leva Leva sim Não leva Esquece Não venta de dano Paciência É só ligar Não, liga a Float E Float aí Recula É isso Agora tem que ver se vai ligar o cinto ou não Eu acho que é indiferente nesse momento Então Então só bate Porque se a gente pudesse dar um Draw Coranguru Tudo bem Sabe Tipo assim Ah Vamos fazer o risco aqui Tudo mais Entendeu? Tipo O que que muda? A gente pôr 90 de dano ali Não muda nada A única coisa que a gente tem que torcer pra ele fazer Esse cara vir que ele atacar com esse ataque espreaço Da cara e quebrar nossa Dumble Aí é maldade Será? Não Ele já não veio não Ele já veio de Nem vai Não É Foi a melhor play que tinha aí né Isso Vamos comprar? Nossa Mas não tem como Tem que dar essa Cerola não Exato Aham A cerolazinha bonita É Vamos aproveitar E aí Só vamos seguindo de Isso Baixa o Impulso Entendi Esse é o deck do Quad Lely Sem o Quad Lely né Você tira toda a inconsistência do Quad Lely E coloca ele pra jogar com um monte de coisa pra atrapar É tipo assim Vai na frente Deixa o cara tipo Não Vamos indo na frente Cara Lely é demais É É muito bom o bicho mano Olha aí Setentinha dos amigos Que setenta Eu tô fazendo É É Hoje tá Difícil Oito da manhã O povo acha que é assim ó A gente acorda aqui cedo pra gravar Oito horas da manhã Cinco horas da manhã Sensação térmica aqui É cinco horas da manhã Olha lá Primeira impressão Já era Já era Gostei desse Primeira impressão dele E aí E aí E aí Agora liga energia Eu acho que tem que dar uma Eu acho que tem que viver Será que não tem que dar a louca não Contra esse garbotoxino aqui Fazer Não Já eu ia Dá-se com a morfla Dá tudo Então ligar Ligar float Ligar rainbow E Ou que você tá com medo do que Eu queria levar um bicho específico Pra pilha de descarte né Com essa ultra ball Tamo com a chance É então Ah tá bom Pode ser Então mas Que bicho Ah dá ultra ball aí Taca o necrosmo Não o necrosmo não Eu acho que não é o necrosmo não Quem que você quer jogar Então da ultra ball a gente vê que tá no deck Eu não lembro Tá mas tem que tirar a mark e a float Você queria tacar a float Era nesse ponto que eu queria chegar Ah então você joga rainbow Joga rainbow e espero pra vir strong Meu coração até doeu Tá Joga rainbow mesmo Joga rainbow e espero pra vir strong Tá bom O Rupin é interessante Tá em campo na minha opinião Ah o que mais Você acha interessante estar em campo Não é isso mesmo Ou é o necrosmo pra descarte Ou é o Rupin em campo Ou mais um nele Ou mais um É o Rupin em campo Pode ser Pode ser o Rupin em campo Não tem Vamos embora Vamos mostrar pro cara Que a gente tá aqui pra roguizar mesmo Isso Aqui é a vida louca Liga a float nele Isso Já deixa ele pôr de bala Sem oranguru né Não tem como dar oranguru também Bora lá High five Uh Aê Não veio nada Absolutamente nada Que a gente queria Mas veio o rolê aqui Não acho que não Eu penso dar esse rolê agora não Você acha que não A habilidade dele Isso tá parada Se você dar isso daí Ele pode dar ultra e sair da zika Dá um ataque de graça aí É que agora a gente não vai usar habilidade Então guarda É que eu fiquei triste Perder a energia do turno Você não sabe o tanto que eu fiquei triste Eu sei Ainda mais quando o cara aqui Ajuda você falando a jogada Não Eu fico tristão Eu também Tá tudo bem A gente já ia dar três hits né Só que não vai dar três hits nunca Ele tem três cartas na mão galera Sendo que dessas três São quatro acerolas Absolutamente certeza Aí Não é três acerolas então Ele tem uma na pele de descarte Não é mano Ele tá zicado Ele tá preso com a outra bola na mão lá Pra usar Ele se doou nesse garbodor Ele tá louquinho pra usar esse ventilador Tá vendo Por isso que eu falo Que a gente tem que dar os trem com rancor Sabe Esse cara é muito louco Curtir esse Marchedo aí Agora ele matou 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 Tá sem o rolê Matou Maldade Matou na conta Nossa Que safado Manda roupinha Roupinha Isso A gente tá matando também Tem problema não E deixa eu te falar Se fizer Espion Que não tava no deck Leva esse rolê aqui É Leva esse Mas o problema é que ele pode evoluir o outro Aí a gente se lasca Aí você vê que vila pó É efeito né Essa é a partida que ela faz A diferença e nunca vem Na verdade sim Estaria vivo Não, não estaria vivo É verdade O garbodor ali Ele tá me botando medo Ele não estaria vivo Mas o resto todo mundo estaria vivo Vamos só fazer o nosso rolê aqui Rápido Do que que precisa O que que você quer fazer esse turno É Rainbow em quem? A Rainbow é importante decidir agora Liga o Rainbow na Rupa Na Rupa Na Rupa 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 Passamos o turno Rupa Não deu tempo Não acredito Ah Eu cliquei Mano Eu soltei Bom Era Rupa e matar Eu não acredito Não Eu não quero mais jogar essa play Eu me recuso Cara Não acredito Não 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 Ah Mano Eu falei Que era O online é muito cruel Cara Quem é um juízo online Sabe Não faz sentido algum Não cara Cara Tá vendo Você não tirou o trem Não Tô muito triste Essa não dá Vamos embora Onde vai Acho que dá pra ganhar ainda Com emoção Não dá Não dá Alex Pelo que dá Eu vi o Marchado a lenda Baixa a Marchada A Unibar Rainbow nele Ah E mete o Andy Pra cima do cara Sem dar o rolê Não vou usar Eu não quero deixar eles na habilidade Ele não vai ter habilidade Já que ele quer jogar contra mim Vai jogar essa habilidade É que a gente tá sem também Deixa eu te contar Por isso que o Rupa morreu Não Pode dar Manda a bola Não era pro Rupa ter morrido Entendeu Esse Rupa era pra tá vivo E só bate Tá bom Só bati Tem que torcer só pra ele não dar Tipo Ventilador Ou outra acerola Que a carta Uma das cartas que eu mais odeio Nesse jogo é acerola Cara acerola Eu sou indigesto Em relação a acerola Toda vez acerola A acerola é massa demais Mó da hora A tal da acerola Ah a gente deu Um milhão de De vantagem pro cara Tô triste Era pra eu ter três prêmios aqui Tô chateadíssimo Eu ia pegar o meu Aspen Alex eu tô depressivo aqui Não sei se Não Relaxa Relaxa O jogo é assim Você não quer matar esse Gervador? Não Não é assim Assim não é Não Assim assim não é Entendeu? Tá não é tão bem assim Mas Dá pra ser Vamos ver o que dá pra fazer aí Peraí a Vila Pô Você não queria É dá o Guso Dá a Bridget Você quer dar a Bridget? Quero a Bridget Manda a Bridget aí pra mesa Pode colocar na porta Pra quem mano? Bridget Tá Quanto que aquele bicho tem de vida ali? O Garbodor? É Pega o Tapococo O Garbodor tem trinta de vida Não morre com o Tapococo Maldito Não morre O que mais? Pega o Pega o Tapococo Pode pegar o Tapococo E pega esse Lelê Quad Lelê, mano Quad Lelê, tá Cara, esse online tá pressionando muito Por que ele tá bravo de jeito? Liga Liga essa Strong ali no Machado Nossa, ele vai aqui em seco no Machado Os Guzman dele também não acabam não, né? Não, já tá acabando o recurso dele E bate aí de novo Entendi Bate pra tipo, nada É, só bate Deixa ele comprar prize A gente já tá ruim mesmo Entendi Então vamos no psicológico positivo Cara, aqui Olha que raiva, mano Falta Se a gente bater esse Necrozma Falta Ele matou a gente no ventilador Agora acabou, Alex Maldade, hein? Matar no ventilador é maldade Pode ver o Tapococo pra frente O Coco? O Coco ele leva Ele ganha Acabou Não, mas se ele der xx Ele ganha igual Então pode mandar o Coco Se ele tiver double Ele ganha igual Não importa a jogada Mas se ele não tiver Ele não ganha Entendi Ele fez uma barata brilhosa Ele ganha igual Não tem, irmão Não tem Ih, tá E aí Agora a gente vai fazer Double no Lelê Cara, a gente tem que fazer Um negócio muito louco Double no Lelê e bate Sério? Ô, quanto que esse bicho Tá batendo? Ah, a gente pode tratar de marchado Vai Com o soco Vou abater Recua e bate Recua e bate Com o marchado Pra fazer o quê? Não, não Eu cu e bate Com o Lelê Tá E nesse bicho mesmo Você nem importa Uma hora você acha Que esses goleiros Só podem começar a cair Eles vão cair Cara, olha o tanto Que o jogo tá bugado Esses 15 segundos Tão mais rápido Que o Lelê Não, agora é assim Você não pode chegar Nos 15 segundos Você chegou nos 15 segundos Ele fica botando pressão Tipo, assim Você tomou um horn De slow play Perdeu Tá, quanto esse bicho Tem de vida ali? Cara, se bater com o O problema é que O bicho não fica vivo, né? Mas se bater Tá comprando o prêmio demais Se bater com o Necrozma Tá quase, viu? Não, se matar A gente vai tomar tempo de novo, cara Bizarro Guzma no Lelê 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 Double no Lelê Isso, Rainbow em cima do Do Coquinho Não? É, pode ser do Coquinho Não, do Marshed Do Marshed Do Marshed, né? Spiritomb Isso O Marshed é o que põe O Spiritomb é o que põe 3 de dano, você tá ligado, né? Isso, é isso mesmo Recua e bate com o Lelê Tá Bati Entreguei pra Deus, né? Falei assim Vai lá, japonês Se essa Rainbow for a 1 do prêmio Você perdeu a bad match Era good match pra você E é isso aí Mas não, o cara tem cica mal O cara tá de brincadeira, né? A gente vai É o negócio assim, tio-san Tá no inferno Abraço, capeta Ele não comprou energia não, viu? Queria falar, ladrão A gente vai comprar o N ainda Eu tenho fé Ele comprou energia Ele comprou energia Ele comprou energia Que pena Bom, mas fica assim, ó Se ele não tivesse comprado energia A gente bateria de Necrozma Compraria 4 prêmios A gente teria só 3 Teria sido um pouco pior Ah, beleza Põe ali alguns pequenos É Foi um desastre, né? Não ter matado aquele bicho Aquele turno Só mudou o jogo inteiro Sim, só mudou o jogo inteiro Mas foi coisa do online, vai Caramba Se tem um juiz do meu lado Falando qualquer coisa Eu falo Mano, brother Segura sua onda aí, meu parça Calma aí Relaxa Não, mano Ó, a gente chegou nos 15 segundos Não tem mais como Não, mano Que que é isso, velho? Online é rush, mano Ou a gente que é ruim mesmo, mano A gente tá aqui conversando demais Sei lá Talvez o eu seja nosso Fica aí a reflexão pra todo mundo Se vocês acham que o online Tá cobrando demais da gente Ou a gente que tá papiando Ah, que isso também é bacana conversar, velho Eu acho que tem que conversar também Mas o problema é que a gente tá conversando, né? A gente não vai fazer isso num turno online Olha o tanto que esse deck é mágico É Olha aí Tornou um dos deuses, cara Tornou um dos deuses Só faltava a gente comprar o bicho que a gente quer Só faltava no ser psíquico de novo, né? Também Talvez, quem sabe Ó a Lunaga Ó a Lunaga Ah, nem ligo Nossa, ganhamos, hein? Fácil Nossa, de boa, hein? Partiu? Vamos fazer a estratégia básica do deck? Exato Vamos lá, float Exato, ultra Ah Já pega o Iveltão lá Baixa essa pela poça pra arrancar o 30 da Starm, né? É Eu sei com amor Opa, quase, hein? Quase, quase Cara, ainda bem que vem a energia do turno Eu já tava desesperado aqui pensando Caramba, nunca vai vir a energia do turno nesse deck? Sério? Que é assim que funciona? Então agora não sei se liga a rainbow no marchado Ou liga a rainbow no... Na roupinha Você acha que a roupinha é da hora? É que ela tanca tudo cara, né? Então Mas Alex, tem que ser no marchado Beleza Beleza, pode mandar bala Tem que ser no marchado Bom, mantém aqui tudo, né? Sim Qualquer coisa no próximo turno é outro cicamor da amizade Porque é o seguinte também Independente da jogada que a gente fizesse aqui Independente de quem vai ser a rainbow A double é obrigatória pro próximo turno Não, é que com a rainbow a gente pode jogar com o strong É verdade Porque você tá pensando em Ivelto, né? Eu tava pensando em... Em ser mais loucão, entendeu? Vai que dava, né? Fazer o... Ah, tá, entendi Você já queria estourar tipo GX É, vai que ele dá uma Bridget que o Volcanion não tem, entendeu? Ó lá, ele deu um Nzão da amizade Tudo bem Valeu Comprar na double, tô suave É o David Melee Você quer mais a strong? É claro, strong e faixa Pra gente ir a chutar a cara desse Volcanion Nossa senhora Veio a double também, cara Mas é porque tinha que vir alguma coisa, né? Nossa, e veio a Ultra Nossa, fechou Agora da Ultra Ele quer amarrar jogo Você quer fazer o quê? Pressionar ele no GX? É, descartar a Cirola e o Lelê Tadinho do meu Lelê, cara Já pega Já pega o Necrotem, Necrosmo aí Já taca a Necrosmo no descarte Fazendo uma outra Lelê pra se camor Beleza Double zona É Tá, mas você não quer usar esse GX mesmo, né? Não, não É só deixar no descarte lá Pode baixar o Lelê Você quer que põe a float nele ou não? Não, abaixa o Lelê Não, não, Lelê Calma Ai, ai, eu tô pressionado dos... Caramba, tem um Cicamore, mano Você pira? Mas é porque a gente descartou dois, né? No T1, meio É, vai, é a vida A gente tem Oranguru depois Então, mas você não quer pôr a floatzinha nele? Quer pôr a float na Lelê Isso Exato A dele Ele manda o Cicamore, bora Vamos fazer assim, então, Alex Vamos embaralhar todo mundo que tá na filha de descarte com o deck com a Maka e... Aham Vamos, vamos Cara, a Maka tá se tornando a carta mais inútil desse deck Caramba, energia especial, você queria? Aham Então vamos agora bater mais 10, né? Já que a gente fez toda a play pra esse bicho ficar maior A gente queria só combar Olha lá quanto ataque Olha lá Bate 90, mano Bate 90, mano? É Pressão nele? Pressão dele Então tá Batemos de Oblivion Wing do futuro, cara Que simplesmente, cara Sende dano e energiza uma da pilha de descarte Que loucura Aí agora ele vai baixar a turma inteira, né? Ele tem que baixar Ele já desistiu, tá vendo? É o deck do Oblivion Que pressão Ninguém aguenta marchado Eu quero até falar Esse deck é muito louco, meu Tô chateado Porque quando funciona os caras apela Mano, isso aí é o... Cara, é Greninja, né? Sabe que Greninja dá muito ruim, né? Não, não dá não A gente vai ficar desevoluindo pra sempre com Vila Pô Ó, o nosso deck é assim, Tilsa A gente consegue fazer tudo Mas a gente nunca faz nada Tá ligado? Ó esse Rupa aí, ó Já pensou que isso é um... Rupa na frente Rupa na frente Já pensou se é um Waterbox, sei lá, nervoso Cheio de Tapofines e... E várias coisas que ele nunca vai ter Oranguru em campo? Não, pode deixar A gente vai começar Não precisa baixar Vai, baixa do turno Olha ele Mas você é visionário, hein, Tilsa Não, mas, ué, mas é, né? Você não... É, é, é um que é coisa de água Que tem que ter outra coisa de água jogando? Não tem E o pior é que isso... É, não tem o que fazer, não Não tem nada, não É, acho que eu ligaria só a Rambla ali Ih, pior é que, cara Esse Froak paralisa Vai ligar a Rambla Mano, como assim esse Froak paralisa? Para com isso, Alex Tá, você quer baixar o Oranguru? Baixa o Oranguru ali Ligar assim, tu dá N? Ou você manteria por causa da Double? Cara, eu mantenho tudo aqui Então fechou Eu só faço Eu tenho esse turno, né, de vantagem Enquanto a Guerreiro Ninja, então Só faltou ter a minha Feromosa aqui, né? Olha lá, ó Sei lá Agora a gente busca o Machado, mano Agora a gente busca o Machado É uma da hora aí, ó Cara, esse deck é da hora, hein Curtir o Ladeira Eu acho que uma caixa que você também pode colocar no baralho É tipo O... O bicho lá de parar Curti, ele foi audacioso Ele foi mal Quer ver o paralisar? Ele deu o paralisar Ah, não, mano Sensacional, mano Melhor jogador esse, cara Bom, mas eu vou agressivo, né, cara? Não tem o que fazer Comecei essa estratégia aí Ele já deu o rolê mesmo Agora eu tô mais seguro, hein Ah, Deus Esse paralisar arrebenta, mano Ah, o vilapó Veio vilapó Pó apenas Mais ou menos, né? Mais ou menos, né, Alex? Mais ou menos E a vontade de Techniclase no deck agora, hein? Ah Caramba, mas o cara é ninja, viu? Eu odeio Greninja, cara Greninja não faz sentido pra mim, sabe? Tipo É muito absurdo É um deck que parece que tá aí, velho Como assim, cara? Entendeu? Sabe? Não faz sentido, mano Como que o cara volta? O cara joga com as cartas na coxa O cara não tá jogando de Greninja Ele não faz isso nunca, mano Não faz, velho Faz 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 e toda vez É isso que eu odeio Dois campeonatos que eu tô jogando de Greninja Eu começo de Froak No desespero E nem paralisar o paraliso Cara, mas é o pior que faz, sabe? Infelizmente faz Essa merda Cara, não tem mais no Frogadier Prize Tem que ter pelo menos no Frogadier Prize, né? Não vai ter Vai vir dois Pode ver Olha lá Dois no banco Olha lá O deck não falha, mano Tá vendo? Não falha O deck é bizarro É menos mal, né? A gente tem alguma coisa no discard? Obviamente não, né? Ah, vocês sabem o que é o pior, Tio Sam? 40 parabilidade do marchado, meu O quê? Vou estar aqui 40 parabilidade do marchado Não, por isso que a gente tá de Rupa aqui, frenético É o que tem pra hoje, né? É E aí, ó Outro Rupa Partiu Mas tá pouquinho Podemos fazer Passou um avião agora na casa do Alex ali Compramos um prêmio? Partiu? Sim, agora é vida louca Cara, nossa Greninja é muito dramático, cara Eu tenho Louca esse marchado aí Curto? Não, top demais Acho massa Eu curto o Rupa Porque o Rupa vai fazer o papel dele, entendeu? Que é duas energias e 80 É O marchado também vai fazer o papel dele Dá dois praias É, ué Ou quem sabe Cara, mas se ele ficar batendo com medo 40 é ótimo, entendeu? Deixa ele ficar batendo 40 com medo Não é ruim também não Mas ele vai bater ofensivo Ele foi pra... Ele foi agressivo É Ó, gosto dessa Lele aí, viu? Geralmente é o que faz eles perderem Caramba, o cara mandou um break, mano Do nada, assim Tipo, o cara... O cara mandou um break no T3, assim Tipo, ó lá Descartando Mano, o cara ainda tinha espaço pra dar outra ball, mano Cê é louco E aí, ó A última carta da mão dele você sabe que é uma energia, né? Ah, eu sei que a morte Não, é um Starm, mano Que loucura Mano, Greninja é uma aula mesmo, viu? De passar raiva Que deck maldito, sabe? Olha, eu vou tirar um negócio, hein? É muito sensacional, mano Olha isso aí que tá acontecendo, ó lá Demais Não, ele não quis Ele deu o cicamor bolado na mão, mano Tá, mas ele podia ter jogado a estrelinha, né? E matado E a gente ia ter nenhuma energia em campo Caramba, não era a play? Caramba, era muita play, hein? Ó, dá pra fazer outro Rupo e tirar pelo menos esse bicho dele aí, ó Não sei também se é a play Tá, pode ser Agora era a hora do Drampa, hein, no deck Ia achar massa Sim Ia ajudar muito? Não, quase nada Baixa o Oranguru ali, bonito O Oranguru O Rupa A Rupa E aí, como estamos? E nem é uma troca justa Mas a gente gasta duas energias, né? No momento a gente tá baixando as energias certas Mas eu acho que não dá pra continuar, né? Baixando as energias certas, sim A gente não tem carga especial Vai acabar as energias especial Vai acabar Aí, ganhamos Pronto Ganhamos Fácil Bebé, não posso A esperança é a última que morre, mano Você não pode desistir As pessoas ficam com pressionada jogando com o Marshall A única coisa, não Que é o seguinte A única, cara A gente ganhou cinco boosters Ganhamos E é do Marshadow Booster ainda Você tá vendo? Que loucura Caramba Cinco boost é muito, hein Achei Olha só, outro Outro Greninja, meu Não, mas agora vai ser o Terror Agora Tá, a gente tenta fazer roupinha no começo do jogo Roupinha não Se for Greninja, a gente vai tentar fazer Tapococo É É Double E... É Tapococo Tapocquinho com Double E... Cara, agora o nosso atacante principal virou o Oranguru É, o Oranguru, cara O Oranguru é horrível, meu Deus do céu Manda esse Oranguru pra frente, meu Você vai começar de... Espetomb? Vai, pode ser Acho que é a boa Tá, manda, beleza A gente enfrentou esse cara? O Houtlet Bell ou não? Eu tô viajando Eu não lembro Também não Aí Pode fazer Ultra Ball, já Vou descartar o quê? O Gusma e o N? Eu não sei O que você quer descartar? Pode escolher aí Não, é isso Não tem que descartar, não Então, o Gusma e o N Já pega aí O... Vai pegar Tapocco Vamos usar a experiência do último jogo a nosso favor Baixa tudo aí Baixa um Baixa Double nele Baixa Macaco Dá Macaco pra comprar uma Pra você comprar um Machado A Float, isso Ó Mas eu falei E daí? É, não é tão à toa Se eu diria, mas beleza Compramos a Float e compramos o Aspirin, cara Essa era a Play, hein? Que a gente... Mas faltam infinitas coisas, né? Pra isso aqui dar certo Você quer fazer alguma coisa ainda ou não? Deixa, passa o turno assim Eu acho que passa o Aspirin com o Encampo, cara Eu acho Só passa Se você quiser ligar, tipo... Você quer passar com o Aspirin em campo? Pode ser Se você quiser, você pode também, tipo, ligar o Machoice Porque vai... Ah, não, não dá nada, não É... Não, é arriscado, né? De toda forma Tem que saber se ele vai dar o E no T1 dele Será que ele vai dar o E no T1 dele? Eu já tomei tranquilo Então, não vai dar Então vamos segurar a onda Não Segura tudo Segura tudo A gente pode pôr uma... Uma Choice... Uma Strong Energy no Marshadow Pra botar uma pressãozinha nele Esse cara Tá fácil, vai Aí Tá Aí Bora, hein, todo mundo Isso Isso Coloca o... O cinto no... Tapu Vamos, né? Bora Vai que funciona, né? A gente tá nessa esperança aqui faz tempo O Oranguru ia vir no Ivelto, cara Não ia ser um Machado Tá É por ordem Não, foi o Machado o primeiro É, não, ia ser o cinto Mas teria sido um botão É por ordem Ah, não vem Vila Pola, né? Obviamente Não sei nem do que eu fiquei nem esperando Teria Mas vai a Rainbow, hein? Dei like Ah, no próximo o Cicamore vem, não vem, Alex? Você que é jogador de boxe O Alex que pra... O Flareon era... 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 Eu não sei se você fala isso muito no seu canal O Alex já foi finalista, viu, galera? De nacional Eu tava lá como juiz nesse torneio Eu não lembro nem se era o Red Judge Ou era o Red Judge? Era o Diego Caciraga Que tava no... Era o Diego, né? O Diego que foi o Red desse ano O Alex perdeu na final com o Dex de Flareon O Flareon já era bem lixo, viu? Não, ele era o Caciraga Isso Mano, você não tá entendendo O cara deu um Buddy Buddy Rescue Contra o nosso Marshadow É muito absurdo esse Greninja Eu não pego a carta do Fichário, saca? Era tipo assim Deixa eu ver qual que é a carta boa Contra o deck desse cara E também que é tipo assim Eu acho que a gente ia dar o Scamore, né? De todo jeito aqui Mas aqui é bizarro, é bizarro Mano, não, não faz sentido algum, cara Não faz Nenhum Nossa senhora, meu Deus Beleza Virou pra um só, né? Agora É o Greninja da pressão, mano Nossa, ele descartou mal, hein? Nossa senhora Esse cara... Não creio Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga Vou voltar o jogo do jeito que tá falando Pode ser? É Ô, ele não veio a energia Ah, mano No Aspion, pra já deixar ele traumatizado Sim, sim Tem Scamore, né? Beleza Dá o Lelê Como assim? Tem que ser Scamore, mano Tu dorme Mas deixa eu só ver aqui Se compensar o Scamore Tem que ir atrás dessa Vila Poi, entendeu? O sonho aqui Não tem o que fazer Pra mim é só a Vila Poi É que se paga compensa, tipo Certo Não É que Não entendi É porque é o seguinte Ele não ligou a energia nesse turno Beleza? É Se você dá Gusma E o Bicho do Banco Ele também Ele não 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 Ele vai ficar parado Ele vai ter que ganhar energia e tentar paralisar Não, eu achei a Playboy Você poderia ganhar ali dois ataques Só queria saber se ainda é o nosso turno Porque o online tá muito pressão Não, mas se você quiser dar o nosso turno Pode ser? Pode mandar mala Pega aí, pega aí Curta o Froak Que ele vai paralisar a gente Muito Pode ter certeza É Traz um Não, mas ele vai paralisar nós sim Ele é profissional nisso Nossa senhora Mas você tem Gusma Mesmo se ele paralisar Você tem mais um Gusma Nossa, se eu matar esse Frogardia Nessa play sua do Top Col Que eu vou ficar feliz, viu, mano Olha lá Ele pôs energia lá, mano Ele pôs energia lá E agora? Ué, mas por que ele fez essa play? Não, aí passa o turno Dependendo do que ele fizer Você pode até E agora ele tá parado esse turno, meu amigo Ganhamos um ataque graça Nossa Nossa senhora O cara O rei dos ventiladores, mano Não, mas tá normal, vai Tá aceitável Eu só não entendi Por que ele fez essa play, cara Ele quer voltar o Frogardia pra mão É Deixa eu ver se compensa Você ligar o cinto Calma, finalizar Não, eu vou ganhar dele no psicológico Deixa eu te falar Existe uma play psicológica Se você ligar o cinto de novo no coco Sério? É, ele fica meio triste Fica O cara Você põe cinto Ele Ventilador Tô na melhor Aí você Ele Ventilador de novo Tô na melhor Enquanto você liga, cara Ele já tava impressionado Aqui acabou no psicológico Então você vai fazer o seguinte Cinto no coco Gusma naquele Naquele Frogardia Bater Matar os dois Frogardia Dele Aí sim Aí eu respeitei Cara Por que que esse relógio Tá tocando na minha cabeça? Eu tô É Você não pode deixar Chegar nos 15 segundos A primeira vez Caramba, mano Que relógio Curtir Deixa eu comprar Meus prêmios Aqui do GX Que eu matei De boa E aí não veio A Vila Pô Até agora, cara Tipo, se tivesse Uma Vila Pô Aí Tá certo que ele deu Milhão de ventilador Mas Uma Vila Pô Era o estrago, mano Não, não checou mais, né O que ele vai fazer Se tivesse Vila Pô Mas É, ele deu dois É, aê 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 Temos uma roleta Cara, eu acho que já deu muito A gente tá em 50 minutos de gameplay Senão vai ficar infinito A gente podia tá aqui mais vezes A culpa é do Alex, viu, galera A gente não grava mais Porque o Alex é um cara muito ocupado Ah, mentira Falei Não, falei 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 Mentira, mentira Tô desde o Regional de BH Que foi ano passado O Regional de BH Entendeu? Olha só que injúria Contra a VPS Quanto tempo tem o Regional de BH já, Alex? Ah, cara Vou fazer um mês É, tá vendo É, não Uns 15 dias tem aí Você só não tá pior que o João do Charizard Que o povo continua pedindo E não faz sentido algum Porque ele nunca vem Ele tá fazendo direito Há nove anos, sabe Um dia ele termina a faculdade Não, mas Beleza, tio Sam Eu já aceitei o seu convite Eu vou arrumar minha agenda Então todos os semanas Volte mais Não, já volta semana que vem Vamos gravar um Só em Lua 4 junto, né Beleza, então De preferência um bem ruim Porque a coleção O que você acha dessa coleção, Alex? Cara, eu acho que essa coleção Counter Energy Counter Catcher E o que mais? Vai, vamos lá O que mais que salvou aí? Cartana Silvana Ah, Silvalle Silvalle É, Silvalle Você acha que o Silvalle Silvalle é Game Changer? Nesse momento? Ah, cara Não Não vem o Fogo Elétrico, hein Não, não Quem é Game Changer É o Mosquitão O Bozwole Eu acho que é só no momento, não? Será que vai continuar? Vai, cara Enquanto ele jogar Ele vai definir o formato Você acha? Você acha que ele veio Pra ser o Landouros? Ele veio Ele é melhor que o Landouros Eu acho que nesse momento aqui do jogo Entendi Ele é Ele vai mudar É que Mas, cara É porque os Psíquicos Tão fortes, sabe? Mas Eu acho que o Garbodor Continua intocável, entendeu? Ele vai jogar Mas o Garbodor Continua intocável Sim, com certeza Entendeu? E aí? É que aí que entra o ciclo Por exemplo, ó O Bozwole Bate em O Garbodor Bate em Bozwole Né? Aham E aí O Silvale Bate em Garbodor Porque ele tem os dois Tool Que bate Tanto no Aspion Quanto no Drampa Sim E o 120 Mata o Garbodor certinho Sim Entendeu? E aí O Bozwole Bate no Silvale Porque ele tem fraqueza normal A coisa mais roubada Pra mim do Silvale Em si, cara Eu não sei se pra vocês É importante Mas é a paz de espírito De você fazer um básico Com 110 de vida É tipo Ah Sim, sim É uma Eu não lembro a tradução Você viu a tradução Do Type Null? Eu sei que traduziram o Type Null Não é Type Null Que chama, não Não, eu não vi, cara Traduziram ele Tipo, sei lá Charizard Aí traduzia pra José Saca? Tipo, Charmilla Vou lá pra José José GX Traduziram o Type Null Não lembro se é tipo Null Eu não lembro Agora Mas eu ouvi traduziram É, pode ser Faz sentido o Type Null Mas traduziram o rolê Pra mim foi meio zoado É tipo o Sr. Mímica Sr. Mímica Tá aí Fica a dica aí, né Tipo o Sr. Mímica Mas tá bom Alexão Muito obrigado, brother Tamo junto Seja sempre bem-vindo aqui Vamos passando Por acaso Se você ainda não é inscrito No canal do Plus Power Aqui na descrição Eu vou colocar o canal dele, tá É um dos canais Que mais produz conteúdo De Pokémon do CG No momento também Então acho que você vai estar muito servido Se você já assiste aqui Assistiu o canal dele também E é isso daí, sabe Tipo, tamo junto Quer falar alguma coisa? Agradecer o cachorro? Agradecer aí a Mais uma vez O que é o convite Né E fala Passa lá no Plus Power Se inscreve aqui O Tio Sam aqui A gente é brotheragem É nóis Beleza Aração Galera Valeu demais Tamo junto Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E brofish dos brothers Pra encerrar Aquela primeira partida lá A gente ia perder de qualquer jeito Não foi só aquele turno aqui A gente não matou O gole Só pode não Acho que a única diferença A gente teria comprado Dois prêmios a mais Então Não confessa Tio Sam Sem rage Sem rage Beleza? É nóis Brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Galera Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Falou Até mais